Boa noite e atenção, uma tragédia foi na madrugada, tudo começou com o choro de uma criança, os vizinhos incomodados, claro, tanto com o barulho como também para entender o que acontecia. Chamaram a polícia e a tragédia se consumou. A mãe mata o próprio filho e decapa, degolou, requintes de crueldade. Vamos ver essa matéria agora, que é repercussão mundial, estou dizendo. E lembrando, há menos de um ano algo parecido aconteceu, no Novo Geisel, quando uma mãe matou a própria filha com 26 facadas. Vamos ver a matéria. Eu te amo mãe, essas foram as últimas palavras da criança. De madrugada eu me acordei com uma criança batendo na porta, chamando pela mãe, Mamãe, abre a porta mamãe, eu vou morrer, mamãe eu te amo. Dizia que amava a mãe. Dizia que amava a mãe. Eu não quero morrer não. Aí na minha mente veio, no meu psicológico, que ela tinha saído, eu acho que se essa mulher saiu, deixou a criança só presa. Aí eu digo, rapaz, esse menino deve, um menino, uma criança só dentro de um apartamento, eu fui e liguei para a polícia. Aí quando a polícia chegou, o menino já tinha se calado. Aí pediram para eu mostrar o apartamento e tal, eu mostrei, o menino já estava degolado no colo dela, ela com duas facas na mão e a tragédia já estava feita. O crime aconteceu aqui na rua Manuel Rosa da Silva, no bairro de Mangabeira 4, Zona Sul de João Pessoa. Por volta de três horas da madrugada, os vizinhos ouviram vários gritos que vinham daquele prédio onde a criança estava com a mãe. As informações é de que os moradores acionaram a polícia militar, as guarnições do 5º Batalhão vieram para este local para realizar este atendimento. E a ocorrência inicialmente se dava por conta dos gritos da criança. Quando os policiais chegaram no local, os gritos já tinham se encerrado. Eles entraram no prédio, foram diretamente para o apartamento. Quando conseguiram arrombar a porta, para ver o estado que a criança estava, ela estava com a cabeça decepada. E a imagem que os policiais viram foi da mãe sentada com a cabeça da criança no colo e com duas facas. Eu tenho 29 anos de polícia, nunca vi uma cena dessa, para os senhores terem ideia. Nós estávamos no 5º Batalhão desencadeando a operação de cumprimento de mandado de prisão, Quando uma guarnição pediu apoio aqui, eu vim para apoiar a guarnição e quando chegamos a criança já estava morta. Quando a guarnição chegou, a criança também já estava morta. A acusada, que é provavelmente a mãe da criança, ela partiu para cima dos policiais que tiveram que efetuar disparo para se resguardar a integridade física. Ela estava com duas facas, ela decapitou a criança. É um menino e ele tem em torno de 5, no máximo 6 anos. Em relação a essa mulher, essa mãe, vocês não conheciam muito por aqui? Não, que ela é novata, ela tem um mês mais ou menos que chegou aí nesse prédio, no apartamento e ninguém conhece a vida dela não. Difícil de descrever, até porque apesar de fazer parte da nossa profissão, existem ocorrências e ocorrências. Então, essa é de uma sensibilidade muito grande. A vítima foi essa criança. Realmente foi constatado que essa criança foi decapitada e sofreu também lesões do lado esquerdo do tórax e lesões na face. A gente sabe que a agressora, que é a mãe dessa criança, foi conduzida para o hospital. No local foi constatada extrema violência. A criança estava completamente decapitada. Apresentava duas lesões na região do coração. Também tinha um gato agonizando em outro quarto. E vídeos de rituais satânicos de decapitação na casa. Os moradores de Mangabeira 4 ficaram abalados com a barbaridade do crime. Triste, nunca vi não, nunca vi não. Muito triste mesmo. Pelo amor de Deus, nunca vi uma situação dessa. Foi um sofrimento para todos nós daqui dessa rua. Eu tenho uma filha especial, cuido com muito carinho, com muita dedicação, com amor. E a gente vê uma mãe fazendo isso com o filho, onde nós estamos. Olha pessoal, coincidentemente, a cada 15 dias eu corto o cabelo lá no Castelo Branco. Quando eu cheguei era um comentário, em todo o quanto é isso. Mas lá teve um viés diferente. Ela morou no Castelo Branco, essa moça. Ela morou lá no Castelo. Morou muito tempo. Segundo informaram, ela nasceu em Itabaiana, foi o que me disseram lá. E ela frequentava o mercado. E segundo informaram, ela sempre foi uma jovem, uma adolescente estranha. Assim, diferente das demais. Não explicaram o quê, nem eu me aprofundei também. Ali próximo do mercado. Eu corto o cabelo lá no mercado. A gente com o cabelo também, né? E que se era a filha, aquela moça lá, tal, era daqui do Castelo. Também não me aprofundei muito, não. Olha, eu recebi ligações desde de manhã, não é... Eu fiz hoje o nosso programa, fiz o de Samuca, porque ele está com a mamãe dele doente. E a empresa liberou. Isso é muito importante, o filho está ao lado. E só foi o assunto, tanto no nosso, no Rota, de manhã, de 5. E eu complementei com o de Samuca, de 6 às 8. O que teria acontecido para isso ter... Para ter motivação para isso, né? Ela surtou, foi droga. Qual seria uma explicação para uma mãe matar o próprio filho e o filho pedindo, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. Você vê, né? A criança talvez já ferida e não entendia que... Aí você reporta o caso lá do Novo Geisel. Lembra do Novo Geisel? A discussão de dois adultos, foi assim que a gente entendeu. A pequena Júlia e a mãe Eliane, né? Eliane Nunes. Eliane Nunes esfaqueou a filha com 26 golpes, trocou de roupa, pegou um alternativo, um Uber, e foi até a central e se apresentou. O crime foi tão bárbaro que quando ela chegou contando, nem acreditava no que ela dizia. Acharam que ela tinha surtado. Não, ela está inventando. Ela disse, vamos lá em casa e chegou, era o que ela disse. Isso foi em outubro do ano passado, ou seja, menos de um ano. Ela já foi condenada, Eliane, a 30 anos de cadeia. Vocês lembram do caso, né? A criancinha ficou toda furada. Aí, repete o fato, né? Olha, essa pessoa, que foi identificada como sendo Maria Rosália Gonçalves, ela, de 26 anos, ela, ao chegar aos policiais, ela partiu para cima dos policiais. E houve os tiros de contenção. Quem está no trauma agora é Thais Aureliano, que vai dizer como é que está o estado de saúde. Boa noite, Thais. Oi, Vinícius. Boa noite a você e a todos. Difícil, né? Desde as primeiras horas de hoje, noticiar um fato como esse, de tamanha violência da mãe com o seu próprio filho. Difícil de imaginar a cena do crime, né? Só em ouvir a descrição dos policiais, já realmente choca, né? Diante do que pode ter acontecido, do que essa criança sofreu. Diante desses disparos, que você falou agora há pouco, que ela sofreu para poder ser contida, né? Ao atacar policiais que entraram na residência dela, em Mangabeira, na cena do crime. Diante desses disparos, ela foi socorrida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, e aqui já ficou sob custódia. A polícia, inclusive, investiga esse caso, né? Trata como homicídio com sinais de crueldade. E segundo a assessoria de imprensa aqui da Unidade de Saúde, a Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, foi internada aqui no Trauma da Manhã de hoje, após ser vítima de múltiplos disparos de arma de fogo. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU e submetida a uma cirurgia de emergência. E, neste momento, ela se encontra na UTI, aqui da Unidade de Saúde, com um quadro clínico grave, Vinícius. Eu volto com você. Lembrou ontem, eu toquei no assunto de novo, né? Que a polícia recebe um chamado que aparenta ser uma coisa e foi outra. Quando o CIOP, que hoje é o CICC, Centro Integrado de Controle e Comando, Antigo CIOP, Antigo Copom, a denúncia era de abandono de incapaz. Quando chegou a informação, uma fonte me revelou, que era aquele cidadão dizendo, ó, tem uma criança chorando que supostamente está abandonada pela mãe. A polícia foi numa situação. Quando entra, se depara com essa cena macabra. Você vê como a função policial é difícil. E o policial teve que atirar, ela com duas facas, com a cabeça da criança no colo, toda esvaída em sangue da criança. O policial vai esperar o que aí? Me diga, você faria o que? Técnicas de que aí? Não tem técnica para esse tipo de situação, não. Ela partiu para matar, ela não... e os tiros foram para conter, da cintura para baixo. Se não, pelo poder de fogo ponto 40, ela teria da obra na hora, mas nele ela tirou para baixo. O que que teria acontecido na mente dessa pessoa, hein? Não cabe uma grande reflexão? Vou matar um anjo desse, rapaz. Meu Deus do céu. Eita, rapaz. Olha, é difícil até para eu... Olha que eu tenho 30 anos de polícia também, muito de repórter. A gente volta a falar já sobre essa tragédia, tá bom? Vamos refrescar o ambiente.